Fala, futuros servidores e servidoras públicas da Justiça Eleitoral, você mesmo, meu amigo, minha amiga, que vai conquistar a aprovação nesse concurso público nacional dos TREs Unificados. Eu acho que vai ser a maior oportunidade do ano de 2023. E nesse vídeo aqui, eu vou falar pra você um pouco ali da possível banca organizadora. Inclusive, ao final desse vídeo, eu vou inclusive te dar uma dica aqui, tá? Pra você implementar ali os estudos sobre banca organizadora pra esse concurso, tá? Vamos lá. Primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva e a minha missão aqui é mudar vidas. Eu sei que a tua vida e a tua família vai mudar completamente com a tua aprovação nesse concurso público da Justiça Eleitoral, concurso público nacional, com provas praticamente em todo o Brasil. E muita gente me perguntando, professor Fábio, qual vai ser a banca organizadora? Agora, vamos lá, gente. Nós temos três bancas disputando esse mega concurso público nacional da Justiça Eleitoral. A primeira delas, que já é uma banca já conhecida em concursos públicos de tribunais, tá? Do Poder Judiciário, que é a Fundação Carlos Chagas. Segundo lugar, temos a Fundação Getúlio Vargas, né? A FGV. E temos o SESP, né? Agora chamado de SEBRASP. Então, são essas três bancas que realmente estão brigando para a realização desse próximo concurso público da Justiça Eleitoral, TRE Unificado, tá? Muito bem. Vamos começar aqui pela Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, gente, ela até foi cotada para realizar o concurso público agora do INSS e outros concursos, e ela se manifestou no sentido de não ter mais interesse em fazer um concurso público nacional. Vamos lá, gente. Fazer um concurso público nacional, o tamanho do nosso país, exige uma estrutura muito, mas muito grande. E a FGV, ela não tem essa estrutura toda para concursos públicos nacionais. E querendo logo falar para você, é uma dor de cabeça imensa, porque você movimenta uma multidão de pessoas em um único dia por todo o país. Então, a FGV, ela já está fora do baralho. Temos agora duas, duas que estão disputando a realização desse concurso. Temos a Fundação Getúlio Vargas e temos o CESP-SEBRASP. Vamos lá, vamos falar aqui alguns pontos de cada uma dessas bancas. A FGV, ela é aquela banca que, ela tem umas questões, se você entrar em sites de questões, essas plataformas de questões, você vai ver umas questões da FGV que, meu Deus do céu, né? Tem uns gabaritos ali que, de onde é que tiraram essa questão? E também o português da Fundação Getúlio Vargas não é aquele português de gramática. Existe um português da FGV, um português muito ligado à interpretação de textos, a tipo de textos. Então, exige uma preparação exclusiva para o português da FGV. O CESP-SEBRASP é aquela banca que tem lá aquele critério de certo ou errado, tá? Uma questão que você erra, acaba anulando, né? Faz você perder um ponto de uma questão que você já acertou. Então, isso dá uma problemática maior. E o CESP-SEBRASP também, que fez agora o último concurso do INSS, tem um ponto negativo que eu posso dizer e algumas complicações que aconteceram nesse último concurso nacional aí do INSS, onde em algumas cidades aí teve algumas confusões e isso, posso dizer para vocês, prejudicou um pouco o CESP-SEBRASP. Fábio, e aí? O que você aposta? Bom, segundo as minhas fontes dentro da Justiça Eleitoral, não dá para bater o martelo de qual banca realmente vai ser escolhida. Até porque não chegou ainda ao concurso público nessa fase de escolha de banca. O concurso dos TREs unificados está numa fase de definição de vagas, de montar um projeto básico ali para, posteriormente, escolher a banca. Mas eu posso dizer para você que podemos dizer que está um pouquinho na frente dessa corrida a Fundação Getúlio Vargas. A FGV, inclusive, foi escolhida agora para o concurso da Receita Federal, outros concursos de nível nacional, inclusive a FGV que faz a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Então eu posso dizer para vocês que a FGV está um pouquinho na frente em relação ao SEBRASP. E aí eu posso te dar uma dica, tá? Olha só, é muito interessante, eu sou uma pessoa que gosto muito de trazer para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, a importância das técnicas de estudos, né? E existe uma técnica de estudos que é chamada de estudo reverso, onde você estuda através de questões. Então sempre você pode estudar ali um assunto, depois você vai para questões. A minha grande dica para você é você resolver questões dessas duas bancas, tá? Ah, Fábio, eu escolhi a FGV para resolver questões do SEBRASP? Não, escolhe as duas. Resolve questões das duas bancas. Então vamos dizer que você estudou um assunto atos administrativos. Quando você for lá numa plataforma de questões, seleciona lá para escolher questões de atos administrativos, tanto a Fundação Getúlio Vargas como o SESP-SEBRASP, tá? Lá na frente, quando a banca for divulgada e provavelmente a banca vai ser divulgada bem antes da publicação do edital, você descarta a outra banca, aquela que não foi a escolhida. Faça isso, faça isso agora. Se você vai estudar para esse mega concurso dos TREs unificados, procure resolver questões nesse exato momento do vídeo que eu estou gravando aqui, não temos edital, não temos definição de banca, estude resolvendo questões das duas bancas. Fábio, eu estou meio perdido em relação a esse concurso, queria saber mais informações. Bora fazer o seguinte, gente. Logo abaixo desse vídeo, na descrição e também no primeiro comentário, eu tenho lá um linkzinho para você baixar um e-book. É um e-book bem facilzinho ali, você vai ver ali em PDF com todas as informações desse concurso público dos TREs unificados, da justiça eleitoral, um concurso público, que é a segunda vez que a justiça eleitoral está fazendo um concurso público para, de forma nacional, para os cargos de nível médio, que é o cargo de técnico judiciário. Olha, gente, técnico judiciário, lá na justiça eleitoral, está tirando nível médio, mais de 8 mil reais e o nível superior mais de 13 mil reais para você ter ideia. Então, é realmente a maior oportunidade do ano de 2023, vai ser esse concurso público da justiça eleitoral. E antes de ir embora, não deixa de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, é muito importante. E também comentar, tá, gente? Os comentários que vocês colocam aqui são desses comentários que eu faço novos vídeos aqui no nosso canal. E aí, vamos juntos. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, galera!